Doutor Ronald, mais uma pergunta com relação à pessoa que diagnosticou, ela identificou que ela tem um aneurisma e agora ela está super preocupada, ela quer saber se existe tratamento, quais são os tratamentos, se precisa tratar, qual o momento, como a gente administrar à medida que você descobre que tem sim um aneurisma, no caso, na sua especialidade, um aneurisma abdominal. Ok, então vamos lá, arrumando esse conjunto de informações, primeiro, aneurisma é uma das doenças circulatórias, não é a mais frequente, a mais frequente são as tromboses e os derrames e infartos, mas sim, aneurismas acontecem e temos que saber disso para nos prevenir, segundo, sabendo o que é o aneurisma, saber que hábitos saudáveis são importantíssimos para diminuir a chance dele acontecer e já sabemos também quem são os médicos e quais são os exames que são úteis para se descobrir se tem. Uma vez que uma pessoa descubra que tem um aneurisma, seja na barriga, seja na cabeça, existem critérios, às vezes ele é pequeno e apenas é necessário o acompanhamento. Lembre-se que o aneurisma é um enfraquecimento da artéria, mas pode ser um enfraquecimento pequeno, em que ele apenas está ali ligeiramente abaulado, não é um aneurisma ainda que tenha risco de sangramento, então se o tamanho é um tamanho pequeno, não é necessário cirurgia, não é necessário operar. É mais importante ainda do que nunca controlar os fatores de risco, como pressão alta, como colesterol, se a pessoa fuma ou convive com alguém que fuma, precisa interromper radicalmente esse contato com o cigarro ou com a fumaça do cigarro e acompanhar periodicamente conforme a recomendação médica. Se, Gabi, ao descobrir, ao se diagnosticar um aneurisma, de novo, seja ele na barriga, seja ele na cabeça, o tamanho que ele se apresenta já é um tamanho que represente um risco, aí é necessário o tratamento intervencionista, é necessário operar, é necessário cirurgia. Quem define isso é o médico especialista, se for o aneurisma da barriga, é o angiologista, se for o da cabeça, é o neurologista. O critério de operar é o tamanho. A grande informação que nós temos hoje, e é uma boa notícia, é que 90% dos aneurismas são tratados hoje. Quando eles precisam ser tratados, quando eles precisam ser operados, eles podem ser operados por cateterismo, através de catéteres que entram ou pela virilha ou pelo braço. É uma cirurgia simples, doutor? Claro que não, é uma cirurgia bastante delicada. Mas se ela corretamente indicada e realizada por uma equipe profissional capacitada, e em um hospital com os recursos necessários, os resultados são sensacionais. A taxa de cura é altíssima. E é por isso que essa informação do tratamento, Gabi, ela se complementa com a minha abertura aqui no Saúde e Verdade de hoje. Dizendo que não tem sentido ter medo de descobrir uma doença, porque grande parte delas, isso vale para as obstruções, as tromboses, os aneurismas, isso vale para os cânceres também, quando se descobre a tempo, o tratamento, a chance de cura é sempre muito alta. E isso também é assim para o aneurisma.